Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Guerra comercial. China diz que vai ampliar compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos com base na demanda. Reino Unido e União Europeia chegam a acordos sobre Brexit e mercados globais reagem. Governo Federal incentiva a produtora a denunciar a prática de venda casada no acesso ao crédito rural. A CNA também cria um canal próprio para a denúncia anônima. Arroba do Boi bate um novo recorde na Bolsa Brasileira e contrato de outubro de 2020 vai a R$ 181,40. Você vai ver as análises e mais informações a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O contrato do boi gordo para outubro de 2020, ou seja, para daqui a um ano, já ultrapassou o patamar de R$ 181,00 por arroba. É um novo recorde. Vamos até Bebedouro, onde está o analista da Scott Consultoria, Iberville Neto. Iberville, muito boa tarde. É algo um pouco comum, uma negociação mais intensa para contratos que vão vencer daqui a um ano. E você está dizendo que tem movimentação e também tem preço recorde. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos. Isso. Quando a gente observa, mesmo sendo o contrato de outubro o contrato mais movimentado, na média, um ano antes, normalmente ele não tem essa pensão toda. Realmente isso mostra como que os players desse mercado estão apostando suas fichas nessa grande novidade desse ano, que é a exportação para a China. Novidade entre aspas, mas essa abertura recente de mais plantas abriu um pouco mais a via de vazão dessa carne, consequentemente aumentando a demanda para os boiários aqui dentro. Agora, essa é então uma sinalização importante de que o preço da arroba tem uma tendência firme de alta. É o que a gente, todos os vetores que nós temos analisado atualmente no mercado, eles apontam para um ano bem mais positivo em 2020, sim. E aí nós temos demanda doméstica, não está boa, mas está em recuperação. Para 2020 a expectativa é de uma evolução um pouco maior ainda da situação econômica, consequentemente da demanda doméstica. exportações, China tem comprado bastante, nos primeiros, duas primeiras semanas agora de outubro, nós tivemos uma média diária de 8 mil toneladas de carne bovina exportada, isso é mais de 30% de aumento, tanto na comparação com o mês anterior, como com o mês do ano passado. E ninguém sabe direito até onde vai essa lacuna de proteína animal causada pela peste fina africana na China. O país é um país fechado, no que diz respeito a números, mas todas as apostas vão na direção de que eles vão precisar de muita carne, de diversas proteínas, incluindo a carne bovina, que já tem sido comprada em grandes volumes. Agora, Ibervili, diariamente eu tenho noticiado aqui no Mercado e Companhia novos recordes de preço na Bolsa de Valores do Brasil. O pecuarista que nos assiste naturalmente tem um anseio de saber. O preço está subindo, mas o custo também está alto. A perspectiva é de rentabilidade, qual é a questão que deve ser adotada agora, estratégia de negociação, para não perder esse bonde no futuro? Sim. Bom, pensando no confinamento de 2020, que é o que é mais suscetível a oscilações de custos. Quando a gente pensa em uma pecuária extensiva, os custos, eles são um pouco mais, oscilam menos com essas turbulências, tanto no mercado de milho, como câmbio, etc. Então, focando no confinamento do ano que vem, o que a gente tem? A gente tem uma safrinha sendo plantada, provavelmente, com atraso. A gente tem uma demanda doméstica maior por hábitos e suínos. Então, provavelmente, uma disponibilidade de milho mais apertada, consequentemente, preços mais firmes. O mercado futuro já tem até apontado para isso. No mercado futuro do boi, preços de venda, eles têm trabalhado em alta e a expectativa é essa mesmo, é que os preços sejam positivos, com valorizações até superiores a essa, nós não descartaríamos. E no que diz respeito ao outro grande componente de custo do confinamento, que é a reposição, ela deve sentir esse ânimo no mercado do boi gordo, nos preços futuros e no mercado físico, e deve continuar a trajetória que já vem sendo observada há meses de preços firmes. Então, uma composição desses fatores, ela traz a expectativa de que o pecuarista tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecerem, tanto para travar o milho, como para possivelmente travar as cotações do boi. Mas, no caso das cotações do boi, a trava, a nossa sugestão é que seja uma trava de preço mínimo, seja com o frigorífico ou a compra de alguma opção de venda. Mas que ele não deixe de ficar exposto a possíveis altas e 2020 pode ser um ano de um mercado consistentemente mais firme e possivelmente até acima do que tem sido apontado no mercado futuro. Não confiar nisso, ou seja, usar ferramentas de garantia de preço, mas não deixar de estar exposto às altas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ontem que a solução do governo para fazer a remissão do passivo do Fundo Rural pode ser feita dentro da reforma tributária. Segundo ela, o Ministério da Economia deve reservar um capítulo específico no texto que vai mandar ao Congresso Nacional para acabar com a dívida bilionária do setor produtivo. Vamos acompanhar. O que eu sei é o que o ministro Paulo Guedes tem dito que ele está dentro da reforma tributária. Quando ela vier, ele tem um capítulo especial para ver como é que pode corrigir essa distorção para o produtor rural, aqueles que durante 11 anos tiveram aí suas ações na justiça através de liminares, é uma decisão precária ainda, mas tiveram essas ações dizendo que esse tributo, é uma taxa aliás, não é um tributo, que ela não seria cobrada e que depois o Supremo, e hoje ela está valendo, porque o Supremo chancelou a validade dela, então o ministro está vendo uma maneira na reforma tributária de corrigir esse erro que é uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro de campanha. Vamos analisar esse assunto com o Benedito Rosa, comentarista que está ao vivo de Brasília. Benedito, muito boa tarde. Você acredita que o governo vai de fato fazer o que alguns chamam de perdão da dívida ou remissão do passivo do Fundo Rural, como sinalizou a própria ministra da Agricultura? Boa tarde, Kellen, boa tarde aos amigos do Mercado de Companhia. Penso que as possibilidades de se resolver, seja com remissão de dívida, seja com perdão, não são muito evidentes. Mas, em um quadro em que o governo, no caso, a ministra da Agricultura, dizendo que ouviu o ministro Guedes falar que o assunto será reportado à reforma tributária. Ora, nós ainda estamos terminando o processo da reforma da Previdência. A reforma tributária fica para 2020, pelo que consta no calendário e nas dificuldades que estamos assistindo no Congresso. Então, a minha leitura é de que esse é um abacaxi que o Supremo Tribunal Federal criou, judicializando uma questão complicada na área administrativa, repassou esse abacaxi para o governo Temer, que editou a medida provisória 793 de 2017, teve que rever prazos, condições dessa medida provisória, três vezes para medir o grau da complicação. E, convertida na Lei nº 13.606, passa, portanto, a ser lei ter que pagar a taxa que foi criada lá no governo militar. Ora, agora o pleito é que o governo editou que se consiga uma aprovação de uma lei, um projeto de lei, que crie condições para quem não recolheu, de não ter que recolher. Ora, a primeira complicação grande, Kelly, é como fica a situação de 5.268 produtores, 775 pessoas jurídicas, somando 6.043 partes que renegociaram a dívida, segundo a lei. Agora, uma outra lei para dizer, não, aquela dívida que você não renegociou, você não precisa mais renegociar. Como fica a situação daqueles que renegociaram? É uma complicação. Como fica a situação daqueles que depositaram em juízo? Devolva o dinheiro para as empresas? Como fica a situação? Por sorte, não são muitos casos, mas empresas que recolheram dos produtores e não recolheram para a receita. Essas empresas têm que devolver o dinheiro para os produtores? Olha só o grau de complicação. Num quadro como esse, o ministro da Economia diz, não, esse assunto vamos levar para a reforma da tributária? Lá a gente discute tudo, o Congresso analisa, apresenta suas emendas. Resumindo então, Kellen, eu acho que as probabilidades no cenário político, que eu estou enxergando, de se remir ou perdoar essa dívida, vai ficar mais para frente. Não será objeto de uma decisão imediata do tipo uma medida provisória. A Câmara de Comércio Exterior definiu as regras de distribuição das cotas para importação de etanol sem tarifa. Foi liberada, então, a compra de 275 milhões de litros entre março e maio de 2020 e outros 275 milhões entre julho e agosto. O volume importado vai ser maior no período de entre safra da cana no Nordeste, para não prejudicar os produtores locais. Já na temporada de safra, de setembro deste ano, até o fim de fevereiro do ano que vem, o volume autorizado é de 200 milhões de litros do combustível. Essa regulamentação foi feita após o aumento da cota de 600 milhões de litros anuais para 750 milhões livres da taxação de 20%. Como o setor agropecuário avalia essa distribuição das cotas, vamos saber com o Rogério Avelar, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA, está ao vivo conosco, direto de Brasília. A distribuição das cotas diminuindo o volume de importação de etanol no período de safra do Nordeste. É uma boa decisão? Bem-vindo. Bom dia, Kelly. Sem dúvida nenhuma, uma boa decisão. Dentro do quadro, foi a melhor decisão a ser tomada. Porque quando você tira esse etanol da época de safra, quando você tem a maior oferta, exatamente no mercado Nordeste, que a gente sabe que quase a totalidade desse etanol importado vai para o Nordeste comercializado lá, você deprime demais os preços e você já tem uma oferta grande. Quando você joga isso para interessar, você está num período que você depende de estoque, você garante a entrega, a oferta desse produto e também estabiliza preço. Sem dúvida nenhuma, dentro do quadro, foi a melhor atitude a ser tomada. Qual é o efeito que essa importação de etanol vai gerar na formação de preços do combustível de agora em diante e como isso afeta a decisão do produtor de cana aqui no Brasil? Se você olhar em termos percentuais, esses 150 milhões de litros a mais, porque eles já tinham 600 milhões anteriormente, ele não chega a 10% do que a gente importa de etanol. Mas o problema é justamente ele estar concentrado num período que poderia, assim, atrapalhar os preços, no caso, pressionar muito os preços para a região do Nordeste e você está trabalhando com margens muito estreitas. Sendo assim, não justifica, porque você aí prejudica muito o produtor nesse período, nessa região especificamente. Então, essa diluição com aumento para o período de entre safra, ele vai possibilitar você ter uma regulação durante o ano de preços normais e preços que vão remunerar o produtor. Agora a gente fala de custos também aqui no quadro Custos no Campo. Você avaliou essa decisão e também traz um outro dado. É um levantamento da CNA que mostra que em 10 anos o custo de produção para tratar o cana avial e manter a boa produtividade subiu 79% no Centro-Sul e no Nordeste. O que está pesando tanto nos custos do setor, hein? Pois é, esse é um levantamento, porque uma das questões do setor é como é que eu consigo aumentar a longevidade do cana avial, porque para você reformar um cana avial é muito caro, hoje está em torno de R$ 7.000 a R$ 8.000, isso falando em média Brasil. E o que a gente gasta com o tratamento da SOCA normalmente é em torno de R$ 1.400. O que acontece? Nesses anos a gente observou esse aumento nos preços e também nas quantidades utilizadas. O que resta ao produtor aí é avaliar o que esse investimento dele vai trazer em termos de produtividade, porque se eu consigo ter uma produtividade econômica do meu cana avial, eu vou diluindo esse custo no tempo e evito uma reforma tão cara do cana avial. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br Música